A mulher de escorpião A mulher de escorpião tem uma beleza profunda e misteriosa e seus olhos penetrantes podem enfeitiçar um homem sem que ele se dê conta do que aconteceu. Antes que possa pensar, estará completamente enfeitiçado e entregue ao amor da escorpiana. Ao contrário da mulher de Ares, muito independente, a de escorpião magnetiza o homem com o poder de seu olhar, enquanto ele se aproxima para acender seu cigarro com o isqueiro. Mas, enquanto esse olhar serve para enfeitiçar, ele também serve para descobrir os maiores segredos que se escondem dentro das pessoas. E não pense que é fácil enganá-la quando deseja descobrir o que se esconde por trás de um elogio o que acabou de fazer. Ela vai lhe dirigir um olhar penetrante, que vai atravessá-lo em busca de suas verdadeiras intenções. A escorpiana é vaidosa por natureza e adora exibir-se, mostrar toda a sua beleza. Ela pode ser manhosa como uma gatinha e parecer carente e fragilizada, mas não se deixe enganar. Não existe fúria igual à da escorpiana quando perde o controle das emoções que queimam dentro dela como um vulcão. Ela não é do tipo de mulher que conhece limites quando é tirada do sério. Ela adora parecer uma princesa de contos de fadas, uma deusa maravilhosa e ultra-feminina. E fazer com que ela abandone esse papel pode ser muito arriscado. Ela é capaz de odiar amargamente e de amar com tamanha dedicação. Para ela não existe meio termo, ou adora ou odeia. Se algo não for capaz de despertar nenhum desses sentimentos, então ela ignora totalmente. A mulher de escorpião pode afogá-lo em sua paixão pela vida. Talvez seja difícil convencer as pessoas de que sua amada escorpiana, aquela mulher tranquila, simpática e calma, tenha quebrado todo o apartamento em um acesso de fúria por ter desconfiado que você tem um caso com outra mulher. Talvez as pessoas olhem para você como um mentiroso sem escrúpulos. Não tem vergonha de acusar esta moça tão tranquila e encantadora? A escorpiana é extremamente desconfiada, mesmo quando não há o que suspeitar. Por isso é bom não deixar nenhuma pista de infidelidade para não despertar sua ira. Essa mulher pode esquecer facilmente tudo o que fizeram de bom para ela. Mas não esquece um único mal que tenha recebido. Há duas formas de ela agir. A primeira é simplesmente ignorando as pessoas, mas desejando que quebrem o pescoço na escada do prédio. A outra maneira, que é mais comum, será através do veneno de seu ódio e de sua sede de vingança. Cuidado ao estacionar seu carro em uma rua deserta para não encontrá-lo todo riscado e com os vidros quebrados. Ela é extremamente ciumenta e possessiva, mas não quer que a controlem. Outro traço ruim em sua personalidade é que muitas se recusam a aceitar qualquer outro ponto de vista que não os seus quando envolvem emoções. Outra coisa que ela gosta de fazer é dar a última palavra. Se você, por raiva, deixar de lhe dar um beijo de despedida, ela pode se recusar a beijá-lo durante semanas até que você peça perdão. Se contar uma mentira, ela contará duas e por aí vai. Humildade é algo muito raro de encontrar na escorpiana quando o assunto é mostrar quem manda mais no relacionamento. No entanto, ela é capaz de perdoar uma ofensa se souber que não foi intencional. O senso de justiça da escorpiana é tão forte quanto o seu senso de vingança e poucas pessoas se lembram disso. Ela se lembrará de todos os amigos e será muito generosa com eles e com todos que ama. Todos os escorpianos, homens e mulheres, são muito fiéis e devotados no que diz respeito às amizades. Os amigos que são merecedores de seu afeto sempre estarão por perto, onde ela possa alcançá-los quando a saudade apertar ou quando precisar de alguém para acalmar suas inquietações. A mulher de escorpião adora o poder e por ele pode fazer muitos sacrifícios. Por outro lado, despreza todo tipo de fraqueza e não se sente bem com pessoas que não julga merecedoras de sua atenção. Em um homem, ela procura força, determinação e coragem, capazes de dominá-la e fazê-la orgulhosa. Ele tem que ser bem masculino, vestir-se bem e ser mais bonito que a média dos homens. Tudo para deixá-la radiante com os olhares de inveja das pobres mortais que vivem por perto. Ela é uma mulher que sente um prazer grandioso em causar inveja e faz tudo para sentir-se superior diante das outras mulheres. É bem comum ela sentir um certo desprezo por outras mulheres, principalmente aquelas que não sabem se impor como mulher, tornando-se desajeitadas no papel de esposas ou namoradas. Na verdade, a escorpiana parece se alimentar do ódio que algumas mulheres sentem por ela. É uma espécie de soro para a juventude que melhora muito seu humor. Quando essa mulher está apaixonada, a força de seu amor e o calor de sua paixão podem ser tão fortes que um homem menos avisado pode achar que é Deus. Essa mulher fará de tudo para que o amor entre eles aumente a cada dia e não medirá esforços para fazê-lo feliz. A sua maneira, ela será romântica, ora portando-se como uma menininha manhosa, ora como uma mulher fatal. Quando ela resolve que encontrou a pessoa certa, não pensa duas vezes antes de entregar seu coração. Ela sonhará com o amado, fará planos para o futuro e ocupará a maior parte do tempo falando sobre suas qualidades com as amigas. Ao conquistá-la, saiba que terá tudo, seu amor, dedicação e fidelidade irrestrita. e fidelidade